e somente assim o subconsciente realiza o seu desejo Olá seja bem-vindo seja bem-vinda aqui aqui é Milton Viterbo nesse vídeo vou compartilhar com você uma importante mensagem do livro O Poder do Subconsciente de Joseph Murph espero que ela possa clarear sua visão sobre a manifestação do seu desejo se você ainda não é inscrito se inscreve no canal e ativa o Sininho para receber todos os vídeos o conflito entre o desejo EA imaginação deve ser conciliado usar a força mental é pressupor que a oposição quando sua mente está concentrada nos meios para superar um problema não mais se preocupa em alguns obstáculos em Mateus capítulo 18 versículo 19 pode-se ler se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem se realizar concedida por meu Pai que está nos céus quem são estes dois significam a união ou acordo harmonioso entre o consciente e o subconsciente sobre qualquer ideia desejo ou imagem mental quando não mais houver controvérsia alguma em nenhuma parte de sua mente então sua oração será atendida o acordo entre os dois pode ser também representado com você e seu desejo seu pensamento e sentimento sua ideia e emoção seu desejo e imaginação você evita todo o conflito entre seus desejos e sua imaginação ao cair no estado de sonolência que reduz todo esforço ao mínimo a mente consciente fica amplamente submersa no estado de sonolência a melhor ocasião para impregnar seu subconsciente é instantes antes de dormir a razão para isso é que o grau mais mais alto de afloramento do subconsciente ocorre instantes antes de adormecernos e imediatamente após despertarmos nesse estado os pensamentos e imagens negativos que tendem a neutralizar o seu desejo e impedir a aceitação da ideia por parte de sua mente subconsciente não mais estão presentes quando você imagina a realidade do seu desejo satisfeito e sente a sensação da realização seu subconsciente transforma o desejo em fato concreto muitas pessoas resolvem todos os seus dilemas e problemas com o uso da imaginação controlada orientada e disciplinada sabendo que o que quer que se imagine e sinta como verdadeiro será trazido ao mundo exterior como manifestação concreta repare nesse caso como uma jovem superou o conflito entre seu desejo e sua imaginação ela desejar uma solução harmoniosa para o seu problema legal mas suas imagens mentais fixavam-se constantemente no fracasso falência e miséria era uma ação complicada e ocorreram sucessivos adiamentos no processo sem nenhuma solução à vista por sugestão minha todas as noites antes de dormir ela entrava em estado de sonolência e começava a imaginar um final feliz para o seu caso sentindo em toda sua plenitude ela sabia que a imagem em sua mente tinha de estar de acordo com o desejo em seu coração dramatizava de maneira tão real quanto possível seu advogado travando uma acalorada discussão e ela assistindo à espera do resultado fazia-lhe perguntas e ele respondia da maneira mais apropriada o advogado dizia-lhe repetidas vezes houve uma solução perfeita e harmoniosa o caso foi resolvido por acordo fora do tribunal durante o dia quando pensamentos de medo lhe assaltavam a mente ela ela reagia com seu cinema mental animando com gestos voz e todo um equipamento de som ela podia facilmente imaginar o som da voz do advogado seu sorriso e gestos tantas vezes ela imaginou a cena que esta se transformou em um padrão subjetivo no padrão subjetivo seu poucas semanas depois foi chamada por seu advogado que confirmou objetivamente o que ela imaginar e sentira como verdadeiro subjetivamente foi isso que o salmista quis dizer quando escreveu as palavras dos meus lábios seus pensamentos e imagens mentais e o meditar do meu seu coração seus sentimentos natureza e emoção sejam agradáveis na tua presença senhor a lei do seu subconsciente rocha minha redentor meu o poder e sabedoria de seu subconsciente podem redimi-lo da doença da escravidão e da miséria salmo 19 versículo 14 a imaginação é sua faculdade mais poderosa e imagine sempre o que será agradável e bom você é o que imagina ser e você evita o conflito entre o consciente e o subconsciente durante o estado de sonolência imagine a realização do seu desejo repetidas muitas vezes antes de dormir durma em paz e acorde na mais profunda alegria bem essa é a mensagem de hoje ela faz parte do livro o poder do subconsciente do doutor joseph murph se você quiser conhecer o livro aqui abaixo vai ter um link com valor promocional visite também os materiais complementares de reprogramações mentais treinamentos áudios e brindes aqui abaixo na descrição se você gostou desse vídeo deixa aqui o seu like se inscreve no canal e ativa o Sininho compartilha com amigos e familiares aqui é Milton Viterbo muito obrigado pela tua visita um grande abraço e até breve